Vamos aqui reagir ao Sparking no meio arrependido e não responde a ruivo, o Thiago Opski e os primos, J. Liberadesi e Catarina for Fun. Vamos embora ver o que é que o Sparking tem aqui a falar connosco. Tardes o Sparking e estamos em Breaking News. A primeira notícia chega-nos de uma polémica que inundou as redes sociais durante esta semana. E não de criadores de conteúdo, mas sim da Control, a marca de camisinhas. Para quem não sabe, a... Não estou a par disto sequer. ...não usa sempre umas piadinhas que é o mar... O Joel diz que só vem cá por causa das reaks. Que anda Joel, caralho! ...não Instagram para promover os seus produtos. E claro, agora nós estamos no tempo das castanhas. E eles fizeram uma publicação que dizia o seguinte. O pior é quando descascas e vês que tem minhoca. E isto, meus amigos, foi o fim do mundo no Twitter. O pessoal... Ah, obra! Ah, virão! Não me acredito nisto, velho! Começou de criticar esta empresa por falta de sensibilidade e a acusar-lhes de transfobia. O que depois de tantas críticas obrigou esta empresa a apagar esta publicação. E podíamos ver muitos utilizadores chateados com isso. Deitei-me em Portugal e acordei num país ofendido com uma castanha. Ainda não percebi porque é que o Controlo apagou o post da castanha e da minhoca. Não vi mal nenhum... Mano, vou ter já de pausar que é para dar o caralho da minha opinião, mano. É humor, reis. Foda-se, mano. Não é... Mas não é óbvio. Não é tão óbvio que todos os posts da Controlo são humor. Vocês abriam uns posts que eles fazem, caralho. Eia, porque... Imagina, se soubesse alguma dúvida aqui na intenção... Mas não há dúvida absolutamente nenhuma. Pelo menos eu acho que está na cara que obviamente eles estão a brincar com a situação, mano. Foda-se, mano. Eles não estão a querer ofender absolutamente ninguém. Nisso, hoje em dia ninguém pode dizer nada. Que gente de merda. Depois a empresa fez uma publicação a dizer que o post teve a sua graça mas que ofendeu muitos internautas e que agradecem a todos que lhes chamaram à razão. É, limite do humor, mano. Foda-se. E passado 3 dias, a mesma surge com esta publicação que dizia Primeiro, apagámos a minhoca. Agora, perdemos os tomates. Esta publicação rapidamente se tornou viral e teve quase 100 mil likes a MoveMind também comentou a brincar com a situação onde disse o seguinte A minhoca ainda beijo agora os tomates só encontram um. A próxima notícia chega a nos dizer Não fazia ideia disto, mano. Aliás, eu vi acho que até vi a cena da castanha. O pai do Sandro Se vocês se lembram, no meu último vídeo ele queria ir ter com o Vesquim no jogo dos youtubers best streamers para andar de Lamborghini. Infelizmente o Tiago Vesquim já tinha dito que não ia levar esse carro para o jogo mas decidiu fazer uma surpresa na mesma ao pai de Sandro Olha, nós pedimos aqui na live a malta que está cá sabe e eu disse foi para a minha causa até que o Tiago Vesquim não, mas estou a brincar eu disse ontem o Tiago que tinha dito na live pá, faz lá a vontade ao homem caralho, vai lá rasgar uma lambosada com o homem e ele foi sim senhor coisa linda grande abraço para o Tiago Vesquim e para o pai do Sandro eu estou a cagar deles próxima notícia chega-nos do J. Oliveira 10 como tínhamos noticiado no último vídeo o mesmo disse que não ia estar presente neste jogo de youtubers versus streamers porque não queria partilhar o campo com certos criadores de conteúdo que não se identificava assim tanto ao que parece muitos criadores aqui que vai estar o Moura que o Sparkinho disse lá no jogo que o J. Oliveira fez um deles foi o Tiago Vesquim que não concordou com esta opinião e disse o porquê mano isto é bem estranho porque imaginem a gente pode não se identificar com algumas das pessoas que vamos lá não é? mas nós temos que olhar que aquilo é por uma causa maior a gente vai-se para divertir ok e eu acredito que se ele viesse ele se podia divertir tipo porquê que ele não se podia divertir comigo ou não se podia divertir com o Allspeed com o Mota com o MoveMind com o And tipo de picardias com nenhum criador de conteúdo e assim a não ser agora em defesa do J agora o gajo tem de fazer os dois lados porque eu agora estou continua a subscrever o que eu disse não estou a retirar nada mas a não ser que haja aqui água no bico que a gente não saiba porque pode haver e eu não sei se há pode haver alguma cena que aconteceu não na internet a gente não sabe reis a gente também tem de pensar por aí não estou a dizer que não há mas pode ter efetivamente havido alguma situação muito desagradável que não foi trazida a público mas lá está se calhar se isso aconteceu o melhor era dizer olha não vou estar presente ponto e não haver nenhuma justificação mas se calhar a malta depois também eu ia cobrar olha não sei já não sei merda nenhuma concordo concordo Tiago mas não acho que isso deu a obrigar alguém a ir se souber uma pessoa que não se sinta bem naquele ambiente acho que a pessoa tem sempre o direito de não ir mais uma vez vou dizer que a cena que me deu foi a catch de não querer partilhar o campo percebem porque eu acho que se o Jota tivesse dito que simplesmente não queria porque não queria jogar à bola era completamente aceitável e continua a ser não é mesmo o que ele disse só estou a dizer que o que causou a minha intriga para com a situação é a escolha dele não temos nada que apontar é a escolha dele eu tenho a opinião acho que é de respeitar ele não querer ir com aquelas pessoas imagina-se que calhar ali um youtuber ao menos não gosto mas profissionalmente cumprimento-lhe a mão está-se bem e bola para a frente é por aí é por aí agora se vocês repararem há pessoal que não vai que ainda é mais estranho que nunca foi às cenas do movie isso é que eu acho estranho mas isso são outras coisas mas eu acho que oi oi mas eu devia ter pensado o tipo ok o que é que eu consegui estar a falar não curto ali de alguma gente mas tipo o evento não é a gente que vai mas sim a causa e o nosso público e isso mas pronto é a escolha dele ao menos vai dar a cara dar o props fazer a publicidade também ah fixe fixe props não só Tiago Opsky Jamie Drake também partilhou o seu pensamento em relação a isto olha-lhe uma cena pronto ele tem o ui para aí temos de ler isto aqui que isto é ouro o correio está a dizer ele já explicou em stream que eram mais de 8 a 9 pessoas e tudo tem a ver com aquela malta mais relacionada com conteúdos de FIFA que ele próprio explicou que as pessoas que já passaram pelas streams a rasgá-lo de cima a baixo a desrespeitá-lo e ele não aceita isso não é hipócrita ao ponto de aceitar ok ok mas bem mas eu por exemplo não fazia a mínima ideia disso não é? não fazia a mínima ideia mas também fica aqui para a malta que está a ver esta cena no YouTube que aparentemente o Jota já tinha dito que houve gente a desrespeitá-lo e que ele não aceita estar no mesmo sítio no malta que o desrespeito porque uma cena é a gente não ir muito à bola e isso aí é que causou aqui este tipo de comentários acredito eu ele e tudo mais mas houve uma cena se toda a gente pensasse assim não ia ninguém ninguém ia ao campo se toda a gente pensasse assim ninguém metia os pés no campo não havia evento ninguém ia porque há sempre alguém que não goste de outra pessoa mas para mim está-se bem não era vocês claro que ai não ia não era logo uma canelada grande beijo aí adormecido num sono profundo durante não sei qual tempo acordou do nada e também decidiu opinar sobre a opinião do Jota Oliveira 10 ele estava a dizer tudo em sentido que valia boa dá a pena ir mas eu não vou porque é legítimo não é se a gente for a ver no limite é legítimo se não não fala bem pá olha o react do react não nos podemos dar com toda a gente nem simpatizar com toda a gente que vai mas eu tenho uma ideia de que o Jota se estava bueda bem com o Mu e acredito que ainda se possa dar e acho estranho porque ele pode simplesmente não querer ir e até aí está tudo bem mas acho que ninguém vai para arranjar confusão ninguém vai para estar a bifar uns com os outros mas acho que ele até podia não curtir as pessoas ir na mesma e foda-se no meu pensamento visto que o Roberto está a falar bem está a falar bem acho que deixar um bocado os egos de lado e que se foda completamente na minha maneira de ver mas é a opinião dele e ele pode sempre decidir o que é que ele faz obviamente agora consigo entender que não tem não tem propriamente a ver com o ego ou melhor acaba sempre por ter não é porque ele sentiu de certa forma o ego ferido da malta o desrespeitar noutras ocasiões pá acaba por ser um bocado mais legítimo com a malta com o que escreveram aí no chat eu não sei ele disse que entende que a personalidade dele e que não julga quem é capaz de fingir um bom ambiente não é fingir não é fingir isso também não é bem assim fingir um bom ambiente eu percebo que tu me tens de fingir também entre aspas mas o ponto aqui não é fingir eu sou capaz de estar lá como uma pessoa que se calhar não me identifico muito e realmente naquele dia ter um bom ambiente porque mano vamos olhar para as coisas somos 40 gajos mais de 40 gajos está lá um gajo que vocês acham que é um merdas ou whatever não estou a dizer que é o meu caso mas estou a dizer há gente que não se simpatiza tanto logicamente e qual é o problema há um ou há dois e somos 40 é só não te focares naquilo acho eu a não ser que acham que vai haver aqui bocas de porta a porta que se calhar é o que ele achava e aí efetivamente é uma merda não só seria mau para as pessoas envolvidas como para as pessoas à volta que iam lubar com isso próxima notícia chega-nos da Catarina por diversão que explicou o porquê de ter colocado SVJ em referência ao carro do número na descrição de um vídeo que tinha feito e depois veio ser apagado porque estava a ficar viral já alguém consegue levar a sério estes assuntos e agora o que que eu meto aqui na descrição foda-se meto SVJ foda-se goza com a situação e eu ah pô isto também não vai bater depois o vídeo bateu tipo 80 mil views em 24 horas e eu arquivei fiquei tipo assim não está a bater bateu mesmo tipo por um lado queria que batesse óbvio não sou burra mas por outro lado não da maneira que vocês acham que eu queria que aquilo batesse eu não vou eu não posso eu não posso eu não posso eu não posso comentar estes assuntos porque isto aqui só vai atrair bur 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 mano foda-se mano já não chega caralho ó mano já não chega já não se percebeu pá nem é necessário a explicação mano o texto está entendido não é está entendido que foi brincar com a situação e acabou depois ah comentário da merda pá vou tirar que afinal não queria que batesse dessa maneira não faz sentido caralho não faz sentido atenção eu não estou contra ela meter o que ela quiser meter e fazer o que ela quiser fazer agora é justificar o que não tem é o injustificável é autoexplicativo entendem iá mas não fui rápido o suficiente porque eu só fui ver isto um dia a seguir se vocês estão recordados no último vídeo o seu ex-namorado Jota também tinha dito que a mesma tinha colocado gelo na pança o que foi um momento peculiar tenho que admitir imagina e agora vai-se dizer o Jota é grande rei não o Jota também teve mal mas esta situação é de todo tanto da parte de um como da parte de outro pá caricata mano bola para a frente seguiu acabou o assunto é a vida que roda vocês os dois um dia vão olhar para esta merda passados uns anos e dizer que caralho é que um gajo estava aqui a derrapar a derrapar a derrapar foda-se primeira e arranca caralho queimar embreagem para caralho estou a receber comentários no tempo agora um gajo voltaram exaltou-se para ele essa é a minha gaja que pôs gelo na pança de tocar as a rita e para usar com a situação porque o motivo é que eu haveria de ficar mal com isso se eu pôs gelo na pança foi porque eu quis e esse gelo na pança não é só gelo na pança isso chama-se criou modelagem que é uma coisa que só funciona se vocês fizerem dieta e sobretudo atividade física porque isso acelera o processo ok se vocês meterem gelo na pança a fizerem criar modelagem imagina acho atitude boss deixar o arroba acho visão acho que é imálido o que ela está a dizer quando já vimos aqui o outro sparking acho que foi no outro sparking que vimos que ela tinha dito que não tem jeito nenhum uma pessoa que namorou com ela estar a dizer gelo na pança acho que vimos isso está aqui malta que viu isso comigo portanto porque é que eu haveria de ficar mal mas depois acho que tem algum jeito de estarem a dizer isto numa pessoa que namorou comigo é fudido é mano e se forem sedentários é uma coisa que não contradizer-se é fudido mas está tudo bem já sabem pessoal da zona de Lisboa se quiserem fazer nem que isso me fecha mas se tu não se conseguiu melhor usar toda sem necessidade catarina colocou também uma publicação um pouco enigmática no twitter que passa a traduzir enquanto leio porque me ino o english quando sinto a tua falta eu tenho saudades de nós e eu penso em tudo o que aconteceu e depois odeio-te de novo ao que redlive chegou e citou isto e disse eu nunca sei se estas dicas estão para o Numeiro ou para o J ou para o J ai caralho muito bom muito bom foda-se mano muito bom 2 em 1 ao que o redlive diz 2 em 1 foda-se bro redlive estava loud estava inspirado homem a próxima notícia chega-nos dos primos mano inspirado foda-se caralho redlive manos deixou ali de de estar ali aqui a APCs vir aqui fazer só o post inauguraram a sua rubrica movimento cardíaco e eles deixaram todos surpresos porque foi claro mas teve muita piada bro é que se dizer mano é que às vezes há factos que não tem piada nenhuma ou nem blesse teve muita piada jogar padel com o Thiago Ops ainda lhe ofereceram uma camisola do cancelo espera a loja posso te dar um abraço isto foi genial já vimos isto aí tem vídeo não mesmo no canal de clipes quem não viu aqui na live como é que é para ir está a ver ai é que um cara apanhamos um primaltinho apanhámos apanhámos mas arranjámos o boleto do senhor Fabiano e conseguimos chegar a tempo aqui lembrar que tu passá do sabe que o nosso canal existe para que tu era isso que quer dizer tu começou com aquela aquela dica espetacular chupafilas incrível tu daste essa dica o cancelo mandou para ti e não me lembro dessa merda cara dessa reação para ti para o Thiago ele sabia que era para ti atenção exatamente mandou-te um abraço ele não sabia ele disse que era para pôr para o que? os não 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 putz sério os sensores ah iam não sabia sabia porque quer ver os sensores não tinha me engano a conta a sério a sério a sério a sério a sério a sério nada primo agradeço agradeço ao João e por fim também tiveram a jantar com o excêntrico agora é que vai agora é que vai agora é que vai agora é isto está o homem caralho esta malta primas estamos aí ou não primo foi coincidência foi pois é ou nem moço de Tiagovski que como nós já tínhamos falado recebeu uma encomenda da Rotation e o mesmo deu a sua opinião em relação ao fato de treino que o Whinder tinha mandado e como ele disse que não gostou algumas pessoas criticaram-no a dizer que ele era mal agradecido muita gente achou a minha reação meia-mé mas eu vou-vos dar a minha perspectiva como criador de conteúdo vamos ouvir porque a gente já comentou este assunto também a gente já comentou este assunto era toda desde o início porque eu nunca pedi as chapatilhas ao Whindon isto foi uma vez por um vídeo qualquer de umas chapatilhas que eu tinha que ele nunca viu que disse que eram fakes ele disse que pesasse as chapatilhas do InBeat então eu cobrei disse tipo então envia ok mas foi ele que se ofereceu agora a malta disse que eu recebi o fato de treino ou alguma malta eu faço treino eu não sou obrigado a gostar só porque me ofereceram não é tipo é só ridículo ele mandou-me o fato de treino eu estava a dizer que nas duas situações acho que não deve haver uma pressão gigante para que se faça uma coisa que não se quer fazer ou se diga uma coisa que não se quer dizer agora eu acho que na situação do fato de treino ele tem todo o direito de não gostar é mais que legítimo isso acho que na altura esse tipo de comentários apareceram e nós próprios dissemos isso porque foi uma situação em live que ele podia dizer ora muito fixe e nem passar grande cartão e depois dava a Donabina acho que foi a maneira como ele falou da cena tipo apá este fato de treino e o caralho isto não gosto muito mas também a minha mãe já me disse está a precisar de uma roupa e o caralho isto acho que foi mais nesse sentido que me apanhou pelo menos a mim numa de foda-se tanto tempo a que ia falar disso mas é verdade o Winder também disse-lhe quando pesares ténis diz-me eu disse-lhe mandou um par devia ter mandado para aí sem estás a ver o meu ponto foi só esse foi a maneira a entrega da informação não ele dizer que nem sabia se gostava ele podia ter dito olha nem sei se gosto muito mas olha muito obrigado e o caralho mas tipo foi tipo este fato de treino ele disse-se mesmo que odiava aqui o R e pá ainda se chama castanho percebes passou-me mesmo essa vibe na altura mas percebo obviamente ele não é obrigado a gostar e gostou das sapatilhas que é o que interessa que na realidade foi que ele mandou o que ele pediu um presente extra sim eu entendo isso e não é obrigado a saber dizer da melhor maneira possível o que eu te estou a falar é isso é que dá asos a depois que a malta pensa isto ou aquilo na minha maneira de ver é assim só esta brincadeira toda da rotation este porque passou para aí um ano eu posso dizer que está bem não o Acrylex mas imagina a partir do momento que te estão a enviar pá depois tu queres usas não queres não usas entendes o que eu estou a dizer ok se calhar só havia só havia aquele eles disseram olha vamos mandar aqui um miminho para o Tiago além das sapatilhas só temos este este é o que temos agora é o que tenho aqui a estrela pá se calhar até foi um gesto bacano deles olha vamos ter aqui mais qualquer coisa entendes e acredito que o Tiago tenha recebido isso não é mesmo como um gesto bacano da parte deles mas depois lá está a maneira como falou tudo que falámos da rotation 10 mil euros não chegava para pagar a publicidade que eu fiz ao longo deste tempo todo e eu olho para isto como uma coisa de trabalho não é em brincadeira mas se fôssemos a ver em termos de publicidade 10 mil euros não chegava para pagar aquilo tudo como é óbvio eu não vou ter que estar aqui a ser songa monga ou chupa na pizza só que me enviaram não vou dizer que gosto só porque é doido não opá não curti são gostos agora que a foda se eu tenho que custar só porque oferecer ou não é tipo olha obrigado e sim fiz publicidade na mesma indiretamente ou direta a loja foi falada na mesma opá agradeço a intenção dele mas também vai-te a foder um ano para enviar umas merdas é pá não é olha aqui estou com o Tiago Ops estou com o Tiago Ops e digo igual se eu não me quiser enviar pode me enviar o caralho de umas chapatilhas mas não é umas é duas ou três caralho não é duas ou três a gente já que é para falar se isto depois vai para o sparking amanhã que a gente não sabe que agora não é estamos aqui ativos às vezes eles metem estas merdas não é para mandar um ou dois é pá mandar um por mês e a gente fala sempre da rotation não é? é muito difícil mas senão nem se fala mais disto não é muito difícil não curti de fad treino não é para que a gente não gostou tanto daquele fad treino o Jamie Drake também disse que não o utilizaria mas eu acho que a questão nunca foi a maneira de vestir foi a maneira como se pôs as coisas claro que é legítimo o homem não gostar eu não usaria vou dizer que está fixe olha mano é o que ele está a dizer a qualidade está fixe mas pá não usaria pronto é isso ou não dessa maneira ainda por cima gozou com o fad treino e também não gosto de nada foda-se o gajo mas é que ele fad treino é horrível desculpa lá ao lindo mas é que ele fad treino ainda por cima ouvi ao vivo agora que eu te vi à loja é pá é que é mesmo horrível corta as sweats que eles têm as t-shirts são moedas giras são moedas giras as t-shirts são gigas primeiras todas ah mas foda-se que o fad treino é mesmo mal parece um mendigo eia que um caralho o fad treino é horrível é mesmo mal vê-se que é grosso e o cara tem qualidade mas é muita feia eia que um caralho também não gosto tipo não adoro é tipo azeiteiro parece da feira também não também não parece da feira parece da feira porque tem um R ali acho que não acho que não mas o que nós queremos saber é o que é que o Windows tem a dizer mas também não adoro acho que tem cenas muito fixe sem dúvida o mesmo já reagiu a este unboxing e disse o seguinte ah e já agora antes de passarmos os clipes quero só avisar de antemão que o Windows está careca que é para não ficarem assim surpresos ok? funcionado pela rotation mensalmente e renumerado após gastarmos todos publicidade gratuita e renumerado? já fizemos essa já fizemos essa ó provérbio mais vale nunca que tarde ok? mas vamos ver o que é que ele nos enviou finalmente obrigado rotation após foi o Rafa disse né? disse renumerado e é tudo isto nem foi o Windows Rafa obrigado olha por acaso fui eu que tratei Tiago estás a ver como é que estás a ser? olha olha toma lá o Windows este é feito borla como assim? tu nunca tocaste na hemalagem da terra do nada o Windows não sabe o Tiago Ops aqui tem supply comprou ali 50 terra mínima o Windows não sabe caralho não é? junto que não se venda faz ideia envia essa merda é um casaco o quê? faz exato vamos aqui ser sinceros eu e o Windows não te vi com aquele casaco eu não é pessoalmente não te vi com aquele casaco vestido ou seja também não é a peça que está lá que tu mais gostas não me podes dizer isso não é? estás a acusar? diz-me que isto é brincar sim opá vou ser sincero tenho que ser sincero não é? não lembro-te a minha cena este casaco tinha disso opá eu não é pó content como assim é pó content? cara este conjunto custa 200 paus o quê que estás a falar? pô o Tiago Ops aqui fala da gramagem olha por acaso estou com o casaco ah não 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 estás casaco não é igual eu acho que ali é o combo mas perceba é o mesmo casaco sei lá como assim? estou a falar daquele casaco castanho quando eu disse que nunca ouvia usar é o casaco castanho mas é o mesmo casaco é que ele está verdade acho que é completamente legítimo ele não gostar é literalmente a nossa peça mais cara e queríamos como é a primeira peça que vai ser da Rotation queríamos que sempre isso para saber isto é o que eu disse há bocado se calhar até foi um miminho caralho vai mesmo pá mas já se realmente não curtiste da peça eu achei que ia ser mesmo o teu género o teu estilo eu ando mesmo com este olha experimenta usar este este conjunto num dia que vais de viagem eu viajo sempre com este conjunto isso é bacana mas eu também viajo com um conjunto igual a este mas sem marca não é? ou de azar ou uma merda de género é um fato de treino para um gajo que está confortável mas experimenta usar este conjunto quando fores de viagem vais curtir confia é muito, muito, muito confortável isso acredito o conforto acredito que tenha mas se realmente não curtiste nós vamos lançar vamos lançar a próxima coleção dentro de poucas semanas e eu envio-te novas peças vou-te perguntar o que é curtos e mando-te ó se que ali nos chatas a qualidade é incrível é surreal mesmo e há mano pronto é bonito ver isto os dois a perceberem os dois lados só para teres um cheirinho da qualidade e eu achei que fosses curtido esta peça gosto disso mas estás a dizer pá eu acho que te disseste a gozar a cena de não se vender é literalmente a nossa peça que vende mais tanto é que nós damos restock nestes conjuntos exatamente porque o pessoal pedia imenso e toda a gente diz que é a cena mais confortável mais que a de certo do azulejo não sei mais que a de certo do azulejo não em termos de cenas assim tipo cardadas ou assim tipo mais pesadas acredito acho que o azulejo não sei nem por isto olha mãe já ganhaste um fato não mano imagina podes realmente ou perguntar que assim pois o window pode responder toda a gente tem de curtir os designs uns dos outros sei lá eu tenho peças favoritas sei lá às vezes entro numa marca qualquer olho não curto esta peça nem curto aquela nem curto nenhuma peça aqui dentro pronto certo completamente legítimo e não tem a ver com o valor não é? roupa fixe manda-me este patrinho oh window come on a próxima notícia chega no ruivo que diz que se está completamente a cagar para todos os streamers e não se orgulha de ter enviado o Tiagovski para o caralho vai fazer amizades com todos os streamers que existem naquele evento eu estou-me a cagar para fazer amizades mano com todos os streamers eu estou-me a cagar para vocês todos eu estou-me a cagar para vocês todos eu estou-me a cagar para quem se dá comigo e com quem eu tenho uma relação minimamente genuína vejam por exemplo os vídeos na Tailândia com o Numeiro foram genuínos eu estava à vontade lá eu estava tranquilo estávamos bem tem a ver com as pessoas mano quando as pessoas não encaixam eu não forço mano eu não forço simplesmente não forço caralho eu pedi desculpa ao Tiagovski isso ok realmente pá falei até com familiar realmente oh Rui foste a otário na cena foi isso pedi desculpa é porque na altura percebeste que estiveste mal e bem e bem todos nós já tivemos mal uns com os outros não me orgulho nada daquilo certo e pedi desculpa como homem honesto mas ele está chateado mas ele está chateado com outro assunto que não tem nada a ver com isto parece parece-me 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 a relação que tem com o window ou que tinha pois eu tenho que pedir desculpa ao window porque eu conheci o window porque ele precisava de um câmera fixe para fazer vídeos bacanos de viagens não era um vlog simples já era vídeos com boa produção vamos fazer vídeos fizemos vídeos mas eu na altura já estava a fazer conteúdo online já estava a fazer a cozinha já estava a fazer os reels já estava a fazer essas coisas todas ou seja estávamos a fazer o oliboyle estou a tentar seguir isto é o que ele está a dizer estou a ouvir ele cortou relações não queria que eu fizesse vídeos para o youtube não sei se por causa do historial que ele tem com o torres ou assim não sei calhar apanhou um trauma com o torres o torres era a câmera dele depois virou o youtube eu só sei que eu comecei a fazer vídeos no youtube e ele ficou chateado porque ele pensou que tu aproveitaste ele para ser famoso mano mas eu nunca fiz nenhum vlog com ele window depois após ver alguns clipes do ruivo do vídeo passado eu não sei disse-lhe o seguinte faço a mínima ideia não estou a parar olha ok vamos descobrir tanto o window como o paiva tinham esta aura de parece que tinham medo que eu entrasse em segmentos e chegaram-me a cortar de vídeos ou seja estava ali um ambiente estranho percebem não podes a plural mas não sei se o paiva te cortou ou não de vídeos não sei tudo o que o paiva filmou eu nunca te cortei simplesmente nunca filmei contigo é isto e disse-lhe logo desde o início quando vieste para aquela casa que foi uma cena que falaste com o nomeiro e tudo bem não me opor a isso e disse-lhe logo mano olha nós não ficámos fins desde a última vez que falámos não vou estar numa cena contigo nem a estar aqui com o mas eu gostava de vocês de saber a última vez que falaram caralho isso é que é interessante aqui não é? ou vocês se calhar não se calhar até era porco que escolher isso estar-te a cortar de vídeos que eu nunca te filmei nunca te cortei de vídeos o paiva talvez não sei e lá está e na altura mas porquê que ele sequer está a falar destas merdas é bem estranho isso é mesmo criança isso fazer nada porque não não era a mesma energia que eu queria para mim aquela casa é tudo demasiado e eu percebo isto ele estava bastante deslocado estava desintegrado desintegrado do grupo nem sequer a questão e acho que ele fez bem ele que decidiu ir para Lisboa metade do tempo estava naquela casa e tudo bem desintegrado ou não estava integrado no grupo não sei para que estás a vir com este discurso para uma live stream mesmo até porque o paiva ao início foi o gajo que tentou incluir mais nas cenas e tudo e tipo tu decidiste ir para Lisboa foi isto agora estás a dizer isso é estranho e não querendo estar a defender o paiva é simplesmente a realidade ele até foi aliás eu filmei 3 vídeos naquela casa o paiva fez um mês inteiro de vídeos e pô-lo em alguns vídeos que eu lembro aqueles de acordar e não sei o que portanto por fim viu que ele estava a disparar para todos os lados era para os primos era para aquele e para o outro e deixou-lhe o conselho vou-te dar um conselho eu não acho que a melhor maneira de defender o teu restaurante seja e vires para stream para as notícias dos youtubers não acho mesmo mas ok aqui concordo com o hino ele quer limpar a imagem para o restaurante mas vai dar força em temas passados exato não estou a perceber foi mandar-se para cima dos primos agora mandou-se para o paiva mandou-se meio para mim mas cara a ideia é fazer advertising bom ou mal e que se foda não é não consigo perceber a melhor maneira seria não ter nenhum tipo de drama né suponho eu nada acho que o que é isto aqui é é crazy ai ele disse isto isto é crazy ai ele é ao rui ao rui tu também és mesmo apesar pronto pronto é é o casalzinho agora what the fuck mas ó é isso mano agora vais estar é isso mano estás a querer limpar a imagem mas estás a meter em bifos com toda a gente mano what the fuck a próxima notícia chega-nos do Numeiro que surpreendeu fãs ao deixá-los andar no seu Lamborghini olha isto é bacana independentemente de tudo mano é bacana certeza que fez o dia aos miúdos como é que fizeram isso olha o ganho da cena o puto nunca mais vai esquecer disso ainda em relação ao Numeiro será que ele se sente arrependido do que se tornou na internet de tudo o que tem feito até agora digo isto porque o mesmo publicou no TikTok como vocês estão agora a ver imagens aqui antigas do seu primórdio do YouTube com uma música do Kid Leroy que diz I wish I could go back que para quem me know English como eu significa queria poder voltar atrás e uma descrição que dizia quando eu era o gajo mais adorado da internet estas foram as notícias chau aí chavales e também para vocês chavales porque eu não sou bom videozinho mais um sparking prometo sempre depois um gajo está aqui a ver um vídeo de 20 minutos e demora sempre 40 porque tem de parar para falar 150 mil merdas e aí e aí e aí e aí Obrigado.